O que é o Seminário Permanente? É um conhecimento institucional que, na minha qualidade de coordenador do Praxis, eu posso vos interessar. Só isso. Bons trabalhos. Obrigada, André. É o quarto, é o quarto. Quarto, peço desculpa. Na filosofia da técnica é o quarto. Peço desculpa, quarto. Agradecer também aqui as palavras do professor André e por disponibilizar também esta sessão e dentro do Praxis por ser coordenador e nos permitir a organização deste quarto seminário Permanente de Fenomenologia dedicado à filosofia e fenomenologia da técnica. Gostaria também de agradecer a todos os oradores que vão participar, que hoje vão ser cinco, divididos por três sessões. A primeira com a professora Irene Borges do Arte e o professor Bernard. A segunda com o professor João Ribermentos. E a terceira com o Luís Gabriel Provenciato e com o Henrique. Este seminário vai também marcar a abertura do segundo semestre do doutoramento em filosofia da Universidade de Évora. Gostaríamos então também de agradecer a todos os presentes e a todos os oradores também e dentro dos trabalhos, podemos começar desde já com a primeira mesa, que vamos ter com a professora, como já indiquei, com a professora Irene Borges do Arte e também com o professor Bernard Silla. Relativamente aqui ao professor Irene Borges do Arte, como sabemos, é aqui a professora associada da Universidade de Évora e diretora do doutoramento em filosofia. É também investigadora integrada aqui do Centro Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura, do Polo da Universidade de Évora. Do vasto e perfil currículo que temos do professor da Universidade de Évora, que já é bastante longo, destacamos o seu trabalho sobretudo na investigação dedicada à filosofia da técnica, à designs analysis, à ontologia, à formologia, à hermenêutica, às traduções de Heidegger, que já lhe devolveram prémios e distinções académicas. E dentro das inúmeras publicações que a professora Irene tem, destacamos aqui Arte e Técnica em Lei 14, que foi republicado no Brasil em 2019, com uma revisão até bastante substancial do texto. E dentre os cargos que a professora tem, para além de diretora do doutoramento em filosofia na Universidade de Évora, destacamos também talvez aquilo que seja o mais humilde de todos que será aqui de coordenadora do grupo de trabalho em filosofia e fenomenologia da técnica do Praxis, do qual fazem parte todos os oradores da sessão de hoje, e que nos irá apresentar a comunicação intitulada, o mundo da tecnologia é habitável, ponto de interrogação, uma vez que é uma questão, ainda às voltas com o esquema de Castelas. Vou passar a palavra ao professor Irene, se depois terminar a sessão talvez faça a apresentação do professor Bernard e faremos depois da apresentação do professor Bernard uma discussão de 15-20 minutos, mais ou menos. Então, tem a palavra, professora. Bom, muito obrigada pela introdução, Ângelo. Eu acho que já sou tão conhecida que já nem valia a pena, mas agradeço as palavras. E hoje trago-vos no fundo a minha interrogação, que é praticamente só um conjunto de interrogações, embora sejam interrogações como aquelas que podem levar a algum sítio, não sei se esta vai levar, mas espero que sim, como todas as interrogações têm um enquadramento, porque nós só fazemos perguntas a partir de um quadro em que estamos, em que nos sentimos situados. E, portanto, é esse enquadramento que é, no fundo, o do trabalho, não só dos últimos meses, mas também daquilo que me levou a trabalhar, eu que era uma kantiana ferranha e absoluta, a começar a trabalhar sobre Kant, por volta do final, dos meados, digamos, de meados a finais dos anos 80, do século passado, que eu sou uma senhora do século passado. Então, dizia eu que eu que era, e atenção, continuo a ser, só que sou de outra maneira. Eu que era uma kantiana ferranha, fiquei perturbada por aquilo que foi a minha primeira e a segunda e a terceira e a quarta, não sei até onde é que eu cheguei com a perturbação na leitura da pergunta pela técnica de Heidegger. Atenção, eu traduzo, difarraga, narteotécnique, traduzo por a pergunta pela técnica, não traduzo como a questão da técnica. A questão da técnica é uma questão metafísica, académica, bem posta na linguagem, que é a linguagem da academia, a que eu também pertenço, e pertenço com algum gosto e orgulho, mas também com muita crítica. A pergunta pela técnica é a pergunta que as pessoas fazem, é a pergunta que qualquer ser humano, na sua vida cotidiana, é capaz de fazer. Isto vale para alguma coisa? Serve? Isto? O que é? E é bom? O ser bom introduz uma axiologia, também é muito habitual, quer dizer, a técnica, a tecnologia, hoje a técnica está na sua fase da tecnologia, e não me vou pôr agora a explicar qual é a diferença entre a técnica e a tecnologia, porque isso é de escola primária, na filosofia. Portanto, apenas colocar a questão, a pergunta pela técnica, eu coloco a questão como exercício profissional da academia, mas enquanto ser humano eu faço uma pergunta. Então, aquilo que me perturbou foi a pergunta, não foi a questão académica. E porquê? Porque Heidegger tem o condão de ter sido capaz de ser um académico do máximo nível e usar todos os conhecimentos e também o uso da linguagem académica para fazer aquilo que esperava de um pobre diabo que não tinha onde cair morto, a menos que conseguisse um lugar na universidade e conseguiu sem grandes dificuldades, porque realmente era muito excepcional, levar esse senhor que começou dessa maneira, como todos começamos a tentar ter uma profissão e um exercício, uma profissão de que gostamos, não uma profissão qualquer, não é? Eu não sei se sobrevivia ser outras muitas coisas, eu costumo dar como exemplo ser empregada da caixa do supermercado, eu acho que não sobrevivia a semelhante coisa, mas acho-me dignas as empregadas das caixas do supermercado, eu é que não era capaz de ser. Bom, mas sou capaz de ser isso que ainda vou ser durante alguns anos, não muitos, que é exercer esta minha profissão dedicada ao pensamento no âmbito daquilo que são as estruturas académicas da universidade. Bom, Heidegger que fez este trajeto, coloca a pergunta pela técnica já fora da universidade, já nem sequer era professora universitária porque tinha expulsado, e também não me vou pôr agora a contar essa história, que é outra história que nem, enfim, já é folclore. A pergunta é, no fundo, o que é que é isso da técnica? O que é que está como essência, o que é que está a ser naquilo que é à maneira da técnica? E que nos nossos dias, já nos dias dele, não é? Só nos nossos dias, nos nossos de 2021, caramba, já estamos a mil, 2021, não se conta disso? Aquilo que é o estar a ser à maneira técnica. Na fenomenologia, e nós estamos no seminário de fenomenologia, aquilo que é fundamental não é o que, é o como. Naturalmente que o como é sempre, não é um como sem nada, porque não há comos sem nada. O como é o como de um que, mas o que interessa não é o que, é o que no seu correspondente como. Então, o que é a técnica enquanto modo de ser? Bom, aquela parte final, eu parto do princípio que todos os que estamos aqui já lemos, e se não lemos, bom, sem ler a pergunta pela técnica de Heidegger, não há forma de entrar em nenhum sítio desta conversa que vamos ter hoje, a partir da minha própria fala, não é? Aquela pergunta com que termina, ou melhor, não é uma pergunta, é o dizer o que é o como da pergunta. e é que a pergunta é, como é que é? No fundo, a pergunta é o que deixa em suspensa, ele diz, é a piedade do pensar, ou é a devoção do pensar. Ou seja, de que é que ele está a falar? Isto tem que ver com aquilo que ele estava a falar antes, evidentemente, porque isto é a frase final da pergunta pela técnica, entre a apreciação e a forma de apresentar a questão da pergunta pela técnica, ao longo do texto com esse título. E a forma de terminar de uma maneira esquisitíssima, quer dizer, traduzo agora, traduzo nas minhas palavras, não nas dele. Isto é como se o pensar fosse a nossa forma, a forma pós-metafísica e pós-religiosa, de orar, e nessa forma de falar com o ser, que não é com Deus, não é? Já não estamos a pensar num Deus, mas a pensar naquilo que é o ser do qual nós fazemos parte, A questão, a pergunta, o fazer a pergunta, é o que expressa uma espécie de devoção do pensar, ou seja, aquilo que no fundo corresponde à oração. Se, para aqueles que são crentes, a oração é um falar com Deus, é, entendo eu, um falar no sentido de não esperar propriamente uma resposta, porque Deus não responde nem sequer pós-crentes à maneira de abrir uma torneira e começar a sair água, ou seja, pura e simplesmente não responde, portanto, considerar que a pergunta é uma forma de devoção ao ser, que não a Deus, implica estar aberto à possibilidade de não haver uma resposta. É, portanto, um conversar, um diálogo aberto, sem a esperança, essa esperança tão normal, tão correspondente a cada um dos seres humanos, de quando fala com alguém, poder receber uma resposta, e quando não recebe, pensa, sou eu que não ouço bem, e vai a correr consultar um oráculo, era o que faziam os antigos, mais modernamente e mais popularmente, em vez de um oráculo vai-se à bruxa, ou vai-se ao padre no concessionário, ou vai-se ao psicanalista, vocês os psicanalistas têm muito a ver com isto, e também sabem muito bem que não há resposta. Portanto, conversar, mesmo que seja com alguém, pode ser só isso, conversar, abrir-se a estar aberto na escuta, a ver o que é que sai, mas o que sai podem ser só indicações, não propriamente respostas, princípios de indicações. Kant chamava isso um esquema, é um princípio de construção de algo. E eu, em Nilo Tempore, quando comecei a trabalhar sobre o meu trabalho, que ligava estes dois pensadores, a que eu permaneço fiel ao longo da minha vida, sou mulher fiel, sou leal àquilo com que comecei. E isso significa que sou leal a Kant, mas também a Heidegger, e portanto encontrei aí uma conexão que me permitia compreender muitas coisas, e foi assim que a expressei. Eu compreendi, de repente, que aquela ideia tão estapafúrdia, que aquele senhor que usava uma linguagem tão especial e tão difícil, aquilo que ele queria dizer é que Gastel, a palavra famosa e curiosa que Heidegger inventou, não inventou, existia na língua, mas transformou, transmutou, ele transforma tudo aquilo que toca. Algumas coisas são capazes de ser, como no caso do Midas, transformam-se num ouro que não permite alimentação de nenhum tipo, mas há outras que permitem a alimentação do espírito, e isso é o fundamental. Depois eu descobri que aquilo que ele tinha querido dizer com Gastel era o esquema de um projeto do mundo. Gastel é o esquema de um projeto do mundo. Hoje, sem deixar de usar essa linguagem que considero absolutamente insuperável para aceder à ideia deste conceito heideggeriano, também uso outros, porque não só é sabido que teve uma grande influência em Heidegger o pensamento de Ernst Jünger, que era um goetheano, como eu sou kantiano, ele era goetheano, mas Goethe era kantiano, e quando pensou na ideia da Ur por falando-se, estava também a pensar num sentido da Urform, da forma originária que ele tinha descoberto, a cuja linha ele tinha descoberto, justamente no esquematismo kantiano. O esquematismo kantiano teve muita importância no desenvolvimento da filosofia do idealismo alemão e muito especialmente desse idealismo poético, desse idealismo romântico de que participaram muitos autores, mas também Goethe, muito especialmente. Portanto, no fundo, aquilo que ele também leu em Ernst Jünger, inequivocamente, foi aquilo que ele também já compreendia porque ele tinha trabalhado em profundidade em Kant e o problema da metafísica e antes de Kant e o problema da metafísica desde 1925, que era a problemática da conexão entre aquilo que era o Verstande. O Verstande em alemão tem a mesma origem que Verstien, Verstande e Verstien. O Verstande de Kant não é o Verstien da hermenêutica, mas a conexão está lá. E nós mesmos em português, quando traduzimos e traduzimos normalmente Verstande por entendimento e traduzimos Verstien por compreensão, na verdade damos-nos conta que quando falamos a nossa língua de forma normal saltamos de compreender a entender e entender e compreender porque as duas coisas, embora sejam usadas contextualmente na filosofia em diferentes abordagens, no fundo, têm muito que ver uma com a outra. Portanto, a relação entre isso que é o entender e aquilo que é o sentir. Kant entendia o sentir num sentido muito cognitivo, sensorial. Em Heidegger, o sentir não é tão meramente sensorial, é sobretudo no sentido desse sentir que é o sentir do afeto e que, portanto, é mais o sentimento, mas também não é o sentimento no sentido meramente emotivo. Não me interessa entrar por esse ponto, quero simplesmente chamar atenção para esta conexão entre aquilo que é duas coisas em canto completamente diferentes que estão ligadas felizmente e de uma maneira misteriosa, enigmática, por aquilo que ele chegou a chamar uma misteriosa raiz comum que é a imaginação transcendental que é a fonte do esquematismo. Bom, o que é que isto tem que ver com a técnica? Tem tudo. Porque a técnica é uma forma de conseguir ligar imaginativamente num sentido produtivo a imaginação de canto que fazia o esquematismo era a produtora conseguir ligar isto de tal maneira que cria obra. E a obra pode ser obra no sentido mais material, digamos assim, mas pode ser a obra da palavra. No fundo, em canto, como há parte, digamos, o esquematismo é o que corresponde no idealismo à linguagem. O esquematismo é a linguagem imaginativa que permite ligar pensamento e produtividade de algo real, de algo que pode chegar ao facto. então, como vocês dizem, isto me parece não tem nada a ver com a tecnologia, tem já tudo que ver no que vamos entrar a seguir. A ligação que permite criar situa a criação não necessariamente ao nível das coisas lá fora, das coisas efetivamente produzidas, mas ao nível do criar imaginativamente ou criar articulando linguisticamente, mesmo que não seja em palavra. Ao fim e ao cabo, a criatividade é também obra de uma articulação que pode não se traduzir em palavra, mas em silêncio. Disse também, falou o Heidegger, mas não é aqui agora o momento desenvolver isso. Temos pouco tempo que eu quero colocar a questão da maneira mais efetiva. Foi, portanto, com esta interrogação inicial que eu comecei a trabalhar em Heidegger, ligando Heidegger e Kant, que já acabou-se, já não nos interessa mais, só nos interessou aqui neste momento de enquadramento do problema e ao longo da minha trajetória em todos estes anos, desde que comecei a trabalhar no que chegou a ser a minha tese sobre Kant e Heidegger, que foi trabalhando sempre ao mesmo tempo naquilo que era a questão da técnica e a questão da arte. Foi assim que acabaram por ir surgindo pouco a pouco em diferentes anos, ao longo de mais tempo do que aquele que teria sido necessário para publicar o livro, mas a vida de cada um não obedece ao controle de um esquema, obedece às vicissitudes do ontico. Isso também foi Heidegger quem disse, não foi o único evidentemente, mas é quem nos interessa aqui neste momento, que o ontológico se dá sempre em suporte ontico. Depois, o primeiro Heidegger, o Heidegger de Ser e Tempo e da época desse entorno, não estava nada interessado no ontico, só estava interessado no ontológico e, de certa maneira, sobrevalorizou na sua forma de comunicar esse nível do ontológico. Mas não se esqueceu e Ser e Tempo, uma das grandezas de Ser e Tempo é que diz tudo, não se esqueceu de dizer que o suporte do ontológico é sempre o ontico. Não disse que o ontológico era o suporte do ontico, disse que o ontico é o suporte do ontológico. E, portanto, tudo quanto acontece é sempre em cada caso sobre esse suporte ontico que é o em cada caso meu, isto é, o em cada caso facticamente na minha vida. É a partir daí que surge a interrogação. Então, aquela interrogação que me deixou tão a pensar que ainda hoje continuo a pensar, estou aqui a pensar convosco, uma das derivações possíveis disso tem que ver com esse ontico que é o ser humano de todos os dias e em cada caso que quer perguntar que espera respostas até que chega àquele momento em que sabe que não pode esperar uma resposta. E então quando chega aí a saber, a ter consciência, ter consciência no sentido de estar desperto, já não estar a dormir, a sonhar meramente, estar, ter sonhado, mas ter despertado e ter visto desperto o sonhado, sabe que não há resposta. então a pergunta que eu faço o mundo da tecnologia habitável não tem resposta e no entanto para eu viver para muitos de nós mas não todos vivermos a nossa vida precisamos de encontrar a nossa resposta a resposta de cada um que não é meramente minha não é meramente de cada um mas que tem que ser minha e pode não ser propriamente uma resposta mas pode servir de patamar de uma resposta que talvez não chegue nunca. Eu não estou a falar acho eu em enigmas nem estou a falar à maneira de um padre da igreja mas certamente é muito mais claro que não estou a falar como um cientista ou seja o mais claro como a água é que não sou um cientista a falar nisto sou um ser humano por uma pergunta então vou reunir agora depois deste patamar e já deveria estar eu não olhei para o relógio mas vou tentar não me estender porque no fundo o que eu quero dizer é expressar esta no fundo esta consciência enquanto ser humano a que Heidegger chamou o aí do ser o aí ser no sentido de ser o aí na imaginação na capacidade criativa na capacidade nós diríamos simbólica que é a cultura ou seja naquilo que criamos é o aí do ser no sentido do ser capaz de o conceber não há ser sem ser concebido então esta concepção que não é a maneira hegeliana do Begriff é mais a maneira do próprio Heidegger do que ele chamou quando era jovem depois deixou de usar essa expressão o que não quer dizer que o sentido da expressão tenha desaparecido que é a da indicação formal formala onzeiga essa indicação formal para mim continua a ser o esquema e para mim continua a ser a morfê bem entendida à maneira heideggeriana e a gestalt bem entendida e a urform bem entendida à maneira heideggeriana portanto nós estamos na ordem dos conceitos mas na ordem dos esquemas isto então é uma concepção heideggeriana que é a sua possível resposta não é uma resposta tumbativa é uma resposta indicativa como a cauda de um cometa o cometa desaparece mas a cauda fica a pairar e é essa cauda que nos dá um caminho para poder continuar a pensar a relacionar e a construir muito pouco efetivo nos dias de hoje realmente não sei se a sustentabilidade seria descritível com isto e contudo isto é o que é sustentável para o próprio ser humano no exercício da sua existência num mundo que é ele próprio quem cria um mundo que é o mundo do seu projeto e o mundo do seu projeto hoje inequivocamente incontornavelmente às vezes insuportavelmente é o mundo da tecnologia a tecnologia podemos dizer sem nos pôrmos agora a fazer essa história é no fundo a última etapa daquilo que é a relação técnica com o mundo é a etapa em que em vez de haver uma produção que passa pelo ser humano sem ser pretensa do ser humano sem estar na sua posse que é aquilo que é o dom da arte ternê na Grécia como o Luís Gabriel em princípio vai falar logo a ternê é a arte e a técnica não é só arte na Grécia portanto a ternê é a possibilidade de criar ou saber como criar algo bom esse saber como criar hoje é tecnológico no sentido que a ciência o saber desenvolvido fundamentalmente a partir da modernidade permite uma realização que é da linha científica e essa linha científica que pensa deterministicamente em função daquilo que também Kant escreveu muito bem como determinismo ou relação de causalidade que é uma das categorias fundamentais do entendimento pois essa linha de causalidade permite controlar o efeito com base na sua causa e portanto aquilo aonde nos levou o mundo da modernidade cientificamente apetrechada foi aquilo que temos hoje que é uma não só ciência tecnológica mas também de uma sociedade contente consigo própria pelo facto de ter conseguido levar adiante esta linha de controle do futuro que mediante as suas causas de acordo está tudo conjugado de acordo com aquilo que queremos que o mundo do futuro venha a ser e dessa maneira propagamos sempre no futuro aquilo que corresponde à nossa atual perspetiva daquilo que é bom ou seja à nossa axiologia o mundo tecnológico é o mundo desse controle do futuro com base naquilo que a sociedade num determinado momento que é o nosso quer que seja e depois evidentemente há uns pequenos desarranjos porque nem tudo corresponde à nossa voltada há uma boa parte que se escapa daquilo que nós queremos e é uma chatice porque evidentemente o descontrole não é algo fácil de viver hoje estamos numa situação mundial global eu não disse mas também é verdade de fato faz parte também do mesmo processo aquilo que acontece evidentemente não acontece hoje já apenas num determinado ponto do globo mas em todo o globo foi o próprio desenvolvimento científico e tecnológico que permitiu que nós no nosso grupo de investigação não espenhamos agora o problema de trabalhar aquilo que é o desenvolvimento do digital não é? a linguagem digital e a possibilidade de construção do futuro digitalmente ou seja o digital é a forma do controle mas evidentemente se o digital é a única referência que vou fazer aqui a este aspecto que evidentemente é suscetível de ser desenvolvido muito mais e é isso que nós pensamos fazer no projeto de investigação mas evidentemente o digital se de facto é a possibilidade de uma articulação criativa tem necessariamente de nos escapar das mãos tem necessariamente que dar lugar a algumas coisas mediante a possibilidade que nós próprias digitalmente temos de as controlar mas ao mesmo tempo alguma mutação como algum vírus do mercado de Wuhan ou de onde quer que seja se pode escapar portanto esta dinâmica que Heidegger trabalhou muito bem desde os anos 30 na análise da introdução à metafísica com exploração sistemática daquilo que é o primeiro estágio de Antigna de Sófocos evidentemente esta possibilidade de sair para um lado ou para o outro de ser destro mas também poder ser sinistro eu analisei isto de forma creio que bastante detida e sistemática num desses trabalhos que hoje integram arte e técnica em Heidegger realmente essa linha é ao mesmo tempo a linha do controle e da criação estão lá as duas coisas portanto a um certo nível e pensando heideggerianamente não há lugar para fazer uma crítica da técnica no sentido de dizer a técnica é potencialmente um mal o que ele diz é que é um perigo mas ser um perigo não é ser um mal potencial é ser um mal potencial e um bem potencial é a abertura para o desconhecido e essa abertura para o desconhecido requer uma tomada de consciência um alerta faz parte da sua linha de compreensão do ser humano como cuidado e o alerta para tomar consciência dessa forma de ser que é o ser cuidado é dada em Heidegger no primeiro Heidegger mas não deixa de ser dada dessa maneira por aquilo que é a angústia Heidegger depois também falará do susto falará do horror falará de variantes não nos interessa aqui o perigo tomar consciência do perigo é tomar consciência de que há algo de raiz que se pode bifurcar então o mundo da tecnologia que é o nosso hoje é habitável ao longo sobretudo da sua segunda etapa de pensamento isto as etapas são sempre muito relativas mas não há dúvida que até aos anos depois da guerra Heidegger falava uma linguagem e depois passou a falar basicamente uma linguagem diferente portanto podemos através da forma como ele articula linguisticamente e conceptualmente o seu pensamento podemos encontrar aí uma derivação bom na segunda parte basicamente Heidegger vai nos chamar a atenção cada vez mais para o Simples para o Simples no sentido da volta ao Simples para ele onticamente Martin Heidegger a volta ao Simples era a volta à sua Messe Kirsten Natal que era uma terra de camponeses agricultores gente de gado o gado que há por ali que são vacas não são não são as cabras nem são outros tipos de vacas outros tipos de vacas outros tipos de animais de pastoreio portanto onticamente para ele isso é a volta à terra e de alguma maneira ele com essa base ontica sem a qual não se chega a nenhum ontológico ele pensou aquilo que era a sua possibilidade de não sucumbir não sucumbir na existência sem essa abertura que pode ser a abertura ao novo para ele a abertura ao novo não é a criação de outras coisas completamente distêmica não é a criação do cyborg que eu espero que ainda trabalhemos num próximo num dos nossos próximos seminários permanentes que eu propus ali ao também digo ao André que está a ouvir já fica o André e todos os que estão a ouvir mas quer dizer já ficam prevenidos que eu acho que o próximo seminário permanente de dezembro poderia ser sobre o Blade Runner e outros filmes deste tipo ou seja ter que ver com ter que ver com o cinema com a filosofia do cinema ou a fenomenologia que se pode fazer através do filme eu já estou em 40 minutos meu Deus vou acabar já dizendo aquilo que agradeço ao ao Ângelo se fazer de ponto portanto a ideia é que dentro do mundo que é o mundo tecnológico e que tem as suas características de ir para o bem e para o mal ou seja destras e sinistras em qualquer caso há sempre possibilidade para realizar sem fugir de onde estamos onticamente não podemos fugir de onde estamos mas ontelogicamente podemos recuperar mediante o que ele chama o passo atrás e o passo atrás não é um passo retrógrado é uma recuperação da origem uma recuperação daquilo que está na nossa raiz podemos voltar àquilo a que ele não chamou assim mas eu cada vez mais chamo desta maneira aquilo que é o projeto do Habitar o projeto do Habitar é radicalmente distinto do projeto tecnológico é independente mas na existência pode ser realizado se esse for o projeto pelo passo atrás recuperador da origem portanto no fundo o mundo da tecnologia sem deixar de ser o mundo da tecnologia talvez possa ser habitado nesse sentido da recuperação da origem que cria o distanciamento com o mero deixar-se ir no mundo da consumição no mundo da sociedade industrial ou seja não deixamos de ter que ir ao supermercado que é uma coisa horrorosa eu pelo menos acho não acho mas quer dizer eu acho que é horroroso mas vou e continuamos a poder naturalmente ser avassalados por este mundo não saímos desta dinâmica que é a dinâmica social da sociedade capitalista não não é fácil ser dela e não se vê que se possa sair podemos lutar contra ela criticamente naturalmente mas quer dizer sair propriamente dito não já depois de tantos decénios de exercício de tentativas de sair dela não se vê que se possa sair mas podemos ao mesmo tempo fazer a nossa vida a nossa existência dentro deste campo que é o campo do existir habitando naturalmente eu agora teria que ir dizer o que é que é habitar e o que é que não é habitar não vou tenho estado a trabalhar e a escrever sobre isto nos últimos tempos já estou até um bocadinho com vontade de encerrar este ciclo de escrever sobre isto não se pode continuar a falar indefinidamente sempre da mesma maneira embora possamos continuar a pensar a mesma coisa o que eu acho portanto é que no fundo este paradigma que é o paradigma do Cristel agora estou a chamar-lhe paradigma antes chamei-lhe indicação formal e antes chamei-lhe figura e antes chamei-lhe esquema pois isto que é realmente para usar o termo de cuna acabo de voltar a ler de uma maneira mais um bocadinho mais aprofundada mais sistemática o que já tinha lido há aqui há dois meses quando trabalhei num dos últimos textos que despachei um livro que foi publicado o ano passado sobre a filosofia da tecnologia reide-agriana na Rottledge e há uma quantidade de ingleses e americanos a escreverem sobre isto ou melhor ingleses e americanos não são só mas quer dizer procedentes de universidades inglesas e americanas que estão a descobrir o Mediterrâneo que eu já descobri há demasiado tempo e já não tenho a mesma paciência para ver quem ainda está a começar a andar no andador e quando já chegamos a outra parte já estamos em disposição de abrir outras coisas que é justamente essa ideia há é que Heidegger podes comparar o castelo de Heidegger ao paradigma do Kuhn pois sim sim filho já sabíamos isso e também se pode comparar a outras coisas mas claro escrever em língua inglesa como o André nos aconselha continuamente com toda a razão torna possível que depois ah que grande novidade que eles estão a dizer e resulta muito bem é habitável sim se a decisão é a desse distanciamento de passo atrás que também implica a vida privada a vida privada pode não estar dominada pela tecnologia da informação e pelo controle ideológico a vida privada pode mas ao nível da vida pública é muito difícil mesmo quando se resiste e se combate não estar justamente pela resistência pelo combate dentro do mesmo esquema só se pode combater o esquema dentro do esquema então se não se sai do esquema não se pode de facto não se está a combater o esquema mas podem se ir criando ilhas as ilhas podem ser como cancros há cancros mais rápidos e outros mais lentos temo que este do ponto de vista civilizacional seja dos mais lentos mas em qualquer caso a hipótese de ser possível habitar este mundo que não vai deixar de ser o mundo da tecnologia porque não pode deixar de ser e nem é bom nem é mau é assim ser assim é difícil de ser bom pode ser mal pode ser possível bom e peço desculpa ter denominado dominado a vossa atenção durante tanto tempo porque é o que passa quando não temos um papel para ler quando temos um papel para ler o papel já está controlado o tempo que temos que falar quando não temos o papel e falamos as coisas vão de outra maneira desculpem e agradeço a vossa atenção bernard peço desculpa não te roubei tempo porque felizmente temos tempo mas enfim ocupei muito tempo de qualquer das formas foi uma excelente abertura uma excelente introdução para os trabalhos que vão ser desenvolvidos aqui no dia de hoje e uma excelente reflexão mas para efetivamente não estarmos aqui submetidos ao paradigma técnico agora feito sobre o mecanismo do relógio vou já passar a introdução do professor bernard para poder dar já a palavra o professor bernard também é um dos nossos membros do grupo de trabalho em filosofia e fenomenologia da técnica é professor assistente no departamento de filosofia da universidade de domínio e investigador do centro ética política e sociedade sendo também atualmente vice-presidente da associação portuguesa de filosofia fenomenológica ele desenvolve investigação em várias áreas destaca sobretudo a filosofia da linguagem filosofia da técnica e mais recentemente tem-se dedicado bastante aos estudos de antropoceno das inúmeras publicações que o professor bernard também já tem nós chegamos aqui à ontologia comentada de textos clássicos da filosofia da linguagem de 2017 é editor e co-editor de dois livros sobre fenomenologia também de 2017 e é também co-editor de três livros na área da filosofia da tecnologia um acerca da filosofia da tecnologia de Sauer outro que será a tecnologia filosofia de líquida de 2019 e ainda um volume de estudos do antropoceno também de 2019 vai apresentar-nos a sua comunicação que será adequada a repensar a noção heidegariana de Castel na era do antropoceno uma análise de três propostas neste sentido professor Bernard tem o professor a palavra Ok, obrigado Angelo pela simpática introdução em princípio eu queria apresentar para é um um resumo esquemático daquele trabalho um powerpoint mas eu acho que não posso patrilhar a tela não é? Angelo se é possível Ok são 22 Pronto Vamos ver Mesmo assim eu vou tentar eu acho que dentro de 25 minutos vou ter terminado quer dizer que vou tentar cumprir o tempo mais ou menos só uma questão porque para fazer uma fonte também com aquilo que a Irene disse há pouco a questão é aquilo que Heidegger pensou com com esta noção de Gustel ou usando então essa palavra língua alemã para dizer algo que ainda não não estava sendo dito é Gustel a questão aqui é se a nossa situação histórica ou o nosso tempo em princípio nos obriga a pensar o Gustel de uma forma diferente quer dizer se a situação ontica também de uma certa forma mudou a situação ontológica ou se a época já tenha mudado de forma a que a questão do Gustel se colocaria uma outra maneira então o que eu vou fazer é depois de um brevíssimo resumo aquilo que Heidegger quis dizer com Gustel mas isso é sempre bastante repetitivo porque a Irene agora já disse muito mais sobre isso então eu vou falar sobre três autores que pensaram sobre se o Gustel deve ser pensado de uma outra forma se é necessário pensar contra Heidegger com Heidegger contra Heidegger e aqui eu acho que estas novas perguntas colocadas pelas filósofas então eu vou falar sobre o Thomas Sheehan é um professor de filosofia dos Estados Unidos sobre o Michael Zimmerman que é também ou Zimmerman que é também dos Estados Unidos e Joachim Tzvier Joachim Tzvier é um holandês que escreveu um pouco a sua tese de doutoramento sobre também sobre a questão do Gustel que aparece lá também nesta tese pronto então vou começando aqui é o seguinte eu acho que está da arte muito resumidamente o conceito Heideggeriano de Gustel continua a desempenhar uma função importante nas teorias e reflexões do centro sobre o papel da técnica ou tecnologia na era do antropocelo muitas referências e há muito mais Heidegger falha tanto por interpretarem o conceito de Gustel exclusivamente em termos onticos e alguns autores chamam atenção para isso e querem também considerar essa diferença ontológica entre o ontico e o ontológico no que diz respeito à técnica então querem tomar em consideração também aquilo que a Heidegger chamou essência da técnica que é entre muitas outras coisas como esquemas e figura e tal ainda assim estes autores então querem tomar em consideração a dimensão ontológica mas pretendem pensar com a Heidegger para além da Heidegger ou contra a Heidegger e então temos aqui os autores Thomas Sheehan vocês veem aqui os nomes Michael Zimmermann e Joachim Zbier pronto aqui em princípio poderia saltar porque é tudo já muito bem conhecido o Gustel não é nada de técnico diz Heidegger mas é centra técnica que esta essência é determinada pelo modo de desencobrir as coisas e este o próprio desencobrir tem o caráter de ser pode ser por exemplo a compreensão e este ser tem a ver por um lado com o Dasein porque o Dasein desencobre ou desvela sobretudo através do seu modo principal de desencobrir a compreensão a angústia não podemos esquecer esquecer aqui também os estimul e o sentimento que o Dasein ou o Dasein por outro lado o Dasein não é o único responsável pelo modo de desencobrir pois este é também determinado pelo modo determinante e vigente numa disciplinada época a história era metafísica a carreira que se denomina de que xeco ou xeco então não somos só nós enquanto Dasein individuais mas estamos inseridos numa disciplinada maneira coletiva de desencobrir coisas o Gustavo é assim o modo vigente de desencobrir na época da técnica que se chamará assim por Heidegger e é caracterizado pelo trato instrumentalizante dos entes ao nosso exemplo se o acesso ao conhecimento deste modo de desencobrir ficasse totalmente de lado então seria impossível sair do modo de Besterra o maior perigo do Besterra Z portanto na ameaça era a cegueira ou do total esquecimento do ser ou da cegueira total relativamente ao modo como lidamos com as coisas em algumas passagens em vários de seus textos Heidegger parece exprimir uma atitude realmente pessimista parece apontar para o facto dele ter podido a esperança na saída do Besterra e há muitas e agora nos criamos negros por exemplo há também várias outras que parecem que apontam também nesta direção no entanto é inegável que a filosofia de Heidegger é marcada pelo ímpeto de mostrar que essa saída sim é possível e aqui então menciono o recurso Hölderlin em primeiro lugar através do verso Hölderlin o maior perigo alberga tem que ser a maior possibilidade de observação os três autores que serão analisados embora reconheçam a importância do lugar do Heideggeriano pretendem ir além do Heidegger nomeadamente ao interpretar de uma maneira diferente o aspecto ontológico aqui em questão ok e agora o Thomas Sheehan a diferença entre a dimensão óptica e a ontológica de Gustel é em Sheehan fundamentada pelo nada semelhante à distinção heideggeriana entre dois tipos de nihilismo Sheehan também distingue entre o nihilismo autêntico ou apropriado chamado nihilismo 2 e o nihilismo superficial chamado de nihilismo 1 o nihilismo 1 corresponde a uma posição profundamente pessimista e cética que compreende o mundo atual como decadente degradado e caminhando inevitavelmente para o seu colapso total o nihilismo 2 é o nihilismo que é autêntico porque compreende a raiz do nada e daí também a raiz do nihilismo 1 mas o que é o nada segundo Sheehan como em heidegger uma uma cluf em alemão ou seja que é em princípio uma categoria modal ou seja uma possibilidade que se abre mas ao mesmo tempo um fundamento sem fundo que dá a abertura para qualquer poder ser que seja então é visto como uma possibilidade infinita para o desencobrimento e amigo do ser Mas Sheehan recorre também ao conceito de dinamis de Aristóteles interpretando o nada como fundamento da liberdade infinita do ser humano e esta liberdade torna-se segundo Sheehan obnubilada e restringida quando o seu verdadeiro fundamento é ignorado Sheehan rejeita claramente as ideias de Heidegger sobre a lógica decadente da história da metatriz antes pelo contrário afirma que desdobramento e consequente uso da liberdade não se faltou apenas em consequências negativas mas que trouxe ao homem também por versos extraordinários do seu bem-estar outras diferenças que existem em relação a Heidegger segundo Sheehan então é o seguinte um quadro que é desencobrimento acontece pelo Dasein e para o Dasein ou seja nas palavras Sheehan entities are ontologically ad hominem não há fora disso outra instância que possa substituir o homem nesta relação o ser é daí exclusivamente o ser o Dasein e só isso aumenta a infinidade das possibilidades que se abrem ao homem e aquilo que surge a partir deste fundamento era aí que Sheehan exclui da sua teoria acerca do nada e do distal outras instâncias como o último Deus ou o destino do ser ou o ser que se manifesta na história do ser numa determinada determinada modo de interpretar o homem ao qual estamos quase que presos sem o saber Sheehan apela decididamente para que o homem assuma o seu papel e a responsabilidade que este lhe confere esta missão requer segundo Sheehan a elaboração de um hétero suficientemente complexo e eis o verdadeiro desiderato do nosso tempo pois parece faltar ainda completamente nesta situação de falta não nos ajudaria não ajudaria a recorrer às instâncias alegrianas do último Deus nem outras instâncias transcendentes em vez disso devemos manter decididamente a orientação no telos infinito de uma plena humanização da natureza e naturalização do homem Sheehan admite no entanto que a realização desta missão pode fracassar e o fracasso mais evidente consistiria na atitude de uma irrefletida dominação e instrumentalização do mundo toda a ênfase cai portanto sobre a questão do étos sem o qual uma mudança da nossa atitude nos tempos da manifestação hóntica do Gustel teria poucas hipóteses o próprio Sheehan afirmou que a sua posição no fundo é conciliável com as convicções e teorias do liberalismo e marxismo bem como com as ideias defendidas pelo Russell Cadillus das vezes e algumas passagens até permitiriam ver consonâncias nítidas com a filosofia da técnica de Blumenberg onde Blumenberg também enfatiza muito claramente o papel do ser humano também como construtor agora vamos ao Michael Zimmerman Michael Zimmerman é professor emérito da Universidade de Colorado Boulder Estados Unidos e ele é que já publicou um número avulto de livros e ativos sobre Heidegger com especial enfoque sobre a importância de Heidegger para a filosofia ecológica ou ambientalista O próprio Zimmerman destaca em 1993 uma mudança do seu posicionamento relativamente à filosofia de Heidegger que se terá tornado mais crítico tendo em conta o envolvimento de Heidegger com o nazismo Por outro lado o recurso a Heidegger tem que se manter até hoje uma constante nas obras de Zimmerman Partindo da sua leitura de Heidegger Zimmerman considera que a saída e salvação do Gustel devem ser concebidas de uma forma diferente de Heidegger Esta diferença residiria na possibilidade de haver uma evolução um progresso um desenvolvimento da humanidade Esta possibilidade assim afirma que Zimmerman é rigorosamente rejeitada por Heidegger Talvez não seja assim O que significa minha pergunta progresso em cima há o conhecimento dos modos dos seres dos outros entes baseado na premissa anti-Heideggeriana de que há outros entes para além de dados que tenham seres Zimmerman inclui nestes entes animais não humanos plantas e ecossistemas um novo e alargado respeito e reconhecimento moral destes entes que são seres e três uma evolução e essa evolução chama-se panenteísta aponta para uma crença num deus ou espírito ao mesmo tempo imanente e quatro um uso diferente do fundamento benéfico da tecnologia Heidegger é rejeitado porque desconsiderou segundo o uma filosofia do século XX em geral tradições ontoteológicas interessantes num artigo de 2016 Zimmerman articula ainda mais concretamente o que esta evolução espiritual dos anos significaria ocorrendo novamente a área esta reflexão situa-se no contexto das teorias pós mas eu acho também transhumanistas aqui os autores que ele prefere são às vezes da tradição pós-humanista a respeito da tradição transgúrgica se bem que Zimmerman não substitui o perigo que os avanços na biotecnologia na inteligência artificial e na digitalização do mundo constituem para o ser humano moderno são precisamente estes avanços sobretudo aqueles na área da inteligência artificial onde Zimmerman vê o verdadeiro motor da evolução ajustada trazendo a colação Ray Kurzweil e outros autores transhumanistas Zimmerman não exclui a possibilidade da criação de outros seres mais perfeitos que o ser humano o que Kurzweil chama singularidade a nova época da singularidade na senda desta missão nós seres humanos seríamos requisitados por esta demanda evolutiva que levaria em última instância a concretização de uma espiritualidade mais desenvolvida eu vejo aqui muito claramente a presença do Kurzweil mas também de outros autores mas principalmente de Kurzweil porque é extremamente otimista chegado ao ponto onde surgiria no futuro a possibilidade de superar a morte quando se poderia optar por viver por tempo ilimitado então segundo Simamann deveria optar por prescindir deliberadamente desta possibilidade para justificar este argumento Simamann recorre novamente a Heidegger esta opção de prescindir deliberadamente de uma opção existente seria possível graças a nossa constituição existencial de sermos seres capazes de equilibrado em termos concretos prescindir a opção da imortalidade é possível porque somos seres existencialmente constituídos como seres que cuidam por outro lado e por supondo como diz uma manufástica desorgue é finita e a inteligência artificial potencialmente infinita a infinitude da inteligência artificial seria assim condicionada por uma condição finita algo que parece inconsistente mas talvez não o seja Ok um resumo provisório não esse não é necessário depois então vamos já porque não tem tanto tempo vamos então para o de Sevia Joram de Sevia é um jovem investigador atualmente pós-doutorando da Universidade de Nijmegen ele faz parte do núcleo de outros investigadores professores que trabalham na área da filosofia da tecnologia e do âmbito do océano tendo todo o grupo prestado bastante atenção à obra de Heidegger refirmo na análise eu por exemplo o Peter Lemans também mas vários outros o Vincent Bloch e outros que são os investigadores com quem o Sevia também trabalha ele escreveu um livro que é a sua tese de doutoramento que se chama Prometheus Earthbound Technological Being on an Unsettled Planet foi publicado em 2017 onde reúne no fundo três artigos que foram publicados como journal papers e depois escreveu uma introdução e escreveu uma conclusão e é essa a tese de doutoramento Zvia relaciona as ameaças que o desenvolvimento tecnológico do ser humano constitui para o planeta Terra todas as experiências que o habita inclusive a humana com a noção de Guster que é explicitamente Heidegger Zvia sustenta que é a atitude intervencionista isto é aquela que parte do princípio do que o homem deve intervir no sistema Terra para encontrar respostas eficazes às ameaças ambientais atuais que está na origem do previsível colapso do sistema Terra Teríamos de entender que esta atitude intervencionista é apenas uma opção entre muitas outras ou seja que é importante atentar no aspecto fundamentalmente ontológico deste desenvolvimento tecnológico isto é no modo no como como desencobrimos o mundo e Zvia distingue então entre três modos fundamentais desta nova desta nossa forma ou nossa compreensão de compreender os perigos do outro processo e aqui um bocado como próprio Heidegger distingue entre três modos diferentes e relaciona estes modos diferentes com também com correntes na própria filosofia da tecnologia o modo material óntico seriam todos aqueles que apenas então que querem entender Heidegger de uma forma meramente óntica quer dizer que respondem ao modo histélico em Heidegger ver apenas o aspecto material das coisas tudo está a a colapsar não é então a tecnologia vai em princípio levar ao fim do mundo não é vendo só então o aspecto ótico isso não basta sobre a filosofia depois critica também aqueles que se fundamentam alicerçam principalmente no modo a que ele chama subjetivo epistemológico e com isso quer fazer referência à aqueles filósofos após a virada empírica na filosofia da técnica que é por exemplo na epidemiologia o Don Heide e também Timberg um outro ponto de vista e nós também Arthur Huis ou Ferbeck da Holanda então este modo sustenta que se deve distinguir entre o aspecto material e o nosso saber sobre o mesmo conhecimento teórico e teóricos e considerando corretamente esta diferença permitia-nos alterar o rumo do desenvolvimento tecnológico então este modo é um modo associado à epistemologia também segundo Tria não basta porque nenhum destes dois modos encara de uma forma apropriada aquilo que é o desafio odiado então Tria sustenta que somente o modo antológico é verdadeiramente capaz de levar a mudanças e nos salvar da situação difícil em que estamos e o planeta Terra o seu entendimento no entanto diferirá bastante do Heidegger o que significa então o modo ontológico de desencobrir o modo de desencobrir significa isso o seguinte a visibilidade do ontológico no entanto visibilidade quer dizer que nós somos principalmente após a introdução do termo antropoceno no discurso científico então segundo Tria torná-nos cada vez mais nitidamente visíveis os efeitos de desenvolvimento tecnológico sobre o sistema terrestre dados concretos como por exemplo resultados de medições de emissões de dióxido de carbono sobre a acidificação dos oceanos tornam visíveis legíveis em diagramas gráficos tabelas livros as alterações climáticas e a sensibilização para o ontológico pelo ontico estes estados não são menos factos onticos mas antes estados com uma significância ontológica porque sensibilizam para falhas na nossa atitude para com o planeta e todas as formas de vida nele existentes mostrando assim o gestel da sua significância ontológica e não apenas ontica esta é uma tese que pode ser discutida porque segundo Tzevia então o ontológico torna-se visível torna-se material torna-se ontico a crítica a Heidegger é a seguinte para Heidegger a possibilidade da sensibilização para o modo instrumentalizante do gestel somente se a noticia existe ao nível ontológico e nunca ao nível ontico também isso é questionável visto que Heidegger rejeita categoricamente quaisquer medidas capazes de mitigar os efeitos nocivos da nossa ação sobre a terra possam resolver os problemas advindos do gestel Heidegger portanto é acusado de ser unidirecional isso quer dizer que apenas permite que uma solução seja encontrada na dimensão ontológica e não ontica carecendo daí de uma reorientação e é essa reorientação que o tóquilo percebia ter levar a cabo faltam só mais dois slides o estatuto ao mesmo tempo ontico e ontológico da terra então diz que a terra tem um estatuto ao mesmo tempo ontico e ontológico e aqui dois argumentos um argumento kantiano eu acho que talvez é que o próprio Heidegger também a Irene apontou também para isso que a terra sendo ontica na sua constituição material claramente também é condição para haver o ontológico se não há suporte material para a nossa existência também não existe o ontológico é esse o argumento depois o segundo argumento o argumento novo que se via é interessante eu acredito o seguinte então por um lado nós fazemos parte da terra e sem a terra sem este suporte material nunca poderíamos desenvolver a nossa ontologicidade mas isso pressupõe algo como uma situação simétrica e essa situação essa situação simétrica então seria a seguinte porque todo o agir e pensar sobre a terra é ele próprio uma parte da rede dos processos terrestres ou vice-versa os processos terrestres contêm como parte dos processos do agir e pensar humano mas no fundo não existe só e somente essa simetria existe a parte também uma assimetria e essa assimetria é a seguinte porque o ajuste e o regulamento do sistema terra não são somente uma parte do sistema terra mas são ainda capazes de se virar contra a própria terra ou visto da perspectiva da terra a terra vira-se contra o sistema das nossas interações e aqui usa a palavra intruso estranho e estrangeiro é uma palavra que Isabel Stengers também já tinha usado para caracterizar Gaia a terra é Gaia ok o que quer dizer isso nomeadamente a terra como intruso é uma instância fora do alcance do domínio do nosso agir e pensar e portanto algo que se situa fora do gás comparava com as instâncias ontológicas do ser do Eichen ou do último deus em Heidegger que não se deixam reduzir de maneira nenhuma a algo derivado da execução do ser pelo Dase além daí que a terra deve ser encarada como agente como agente do ser pois ela exerce um poder sobre si sobre a situação e também sobre a situação essencial do próprio Dase esse é um argumento forte op e agora nessa sua função de agente a terra é ou pode ser o catalisador e iniciador de uma mudança ontológica porque pode mostrar a face ontica e também ontológica do Gosté o que devemos fazer ou como se pode sair do Gosté então aqui há duas propostas do Sevilla uma proposta que é é a seguinte ele é que sustenta que se deve solicitar do ser humano uma nova espécie de respons responsividade diria eu responsividade na sua relação com a terra responsividade que não é o mesmo como responsabilidade do sentido tradicional que coloca a ênfase exclusiva e unilateralmente no ser humano a responsividade seria antes uma elevada sensibilidade para a existência e para as ações dos dois parceiros adversários o homem e a terra neste âmbito deve tentar-se minimizar o perigo que a incalculabilidade da terra representa na formulação inglesa esta tentativa residiria em to keep the intrusion at bay depois a segunda proposta recorre à ideia de Jorge Batai e seria então a ideia da distinção da defesa da economia restritiva à economia geral segundo Batai a orientação na economia restritiva e no seu paradigma de escassez de recursos materiais é perigosa porque resulta na acumulação de energia que não pode ser consumida e que daí se torna exclusiva e que depois desencadeia formas apópticas e violentas da sua libertação como guerras catástrofes e outras manifestações destrutivas Batai propôs repensar formas de um deliberado uso desastrapado de energia um tipo de potlar quase criando assim algo como uma válvula para um consumo gratuito e glorioso de energia ideia que teria parece favorecer particularmente como ideia orientadora para a questão da possível saída de Deus contudo o enfoque colocado colocado em batalha não parece ser exclusivo visto que se deixa articular com outros autores e com outras propostas e aqui entra um diálogo bastante brutito com os seus colegas com o Bloch com o Lemans porque cada um deles em princípio eles trabalham juntos mas cada um tem também pensa também em outras outras formas como então os perigos do antropoceno podem ser encarados ok última questão uma conclusão então em jeito de conclusão diria o seguinte nenhum destes autores recetaria a afirmação de que a noção aderiana do Guestel é poderosa para a descrição e o entendimento do tempo atual ou seja nenhum dos autores duvidaria do facto de que vivemos na época do Guestel todos os autores aqui analisados sustentam que é preciso para entender a gestelicidade do nosso tempo atentando o carácter ontológico da mesma nenhum dos autores segue Heidegger no caminho por ele proposto no Gris respeito à possível saída do Guestel como esta saída está inevitavelmente ligada ao aspecto ontológico do Guestel as propostas que diferem precisamente a este nível entendem o ontológico de uma forma de forma de uma outra maneira todos os autores sustentam que cabe aos seres humanos o papel do agente principal das mudanças desejadas que propiciariam uma saída do Guestel o caminho apontado do Xi'an falam mais radicalmente e não tanto como nos outros relacionados com a nossa situação histórica atual porque é mais estrutural a proposta de Xi'an sugerindo que o ser humano entenda e aceite o nada construindo o seu futuro na liberdade que a aceitação do nada proporcionaria Sima Man apela a exploração sábia ecológica e prudente das oportunidades que o progresso tecnológico nos oferece vendo neste caminho a possibilidade de um evoluir espiritual sem Sima Man há inegavelmente um pendor para um certo espiritualismo que introduz no debate de uma instância fora do alcance do Dazag esta instância é atribuída por Sevia à própria Terra tornar-se parceiro da Terra deixar se sensibilizar pelas mensagens que ela nos oferece e que oferece a nossa interpretação é o caminho que o próprio Sevia propõe e último ok o que eu então a rejeição da ideia de que existe apenas uma única e derradeira opção entre salvação e continuação do Guster corresponde a um esforço redobrado de repensar a constelação ontológica do Guster enfrentar o futuro sob o fardo de que existe apenas uma única opção categórica agravado pelo facto da área que é reservado a possibilidade de realizar a salvação apenas aos poucos iluminados é certamente pouco estimulante para pensadores e gerações futuras o teor escatológico da visão aderiana sobre o futuro parece ser um erro cometido repetidas vezes na história do pensamento humano e que se deu sempre a sobrevalorização e um diagnóstico dematuro é por isso que reflexões atuais sobre a noção do Guster permanecem a meu ver úteis e títulos e segundo por outro lado é mais que evidente que os dois desafios existenciais que a humanidade enfrenta cada vez mais visivelmente nos tempos atuais é a artificialização do mundo nomeadamente a ascensão da inteligência artificial e a capacidade humana de criar e mudar as formas de vida e as suas próprias formas de existência e as condições existenciais as mesmas e por outro lado a ameaça ambiental do colapso do nosso habitat tradicional que é a terra são tudo menos tangenciais são ameaças existenciais a todos os níveis que parecem dar razão à aérea pela primeira vez na história da humanidade está em questão a vida e a morte do Dazer enquanto estão mesmo se faltarem ainda 100 ou 200 anos até as antecipações dessas ameaças se realizarem poucas dúvidas restam que o tempo chegará quando os temos de enfrentar seriamente continuar a viver como se não os distincem significa puxar os olhos de livrar do outro lado as propostas e tentativas para conceber estratégias concretas ou seja receitas claras para a nossa prática parecem-se mais com tentativas meio cegas do tipo trial and error e na maior parte baseadas em estapolações muito provisórias mas porventura não nos resta outra coisa opção ok é isso que eu quis compartilhar convosco então podemos entrar na fase das discussões eu peço desculpa porque também abusei um bocado com o tempo pronto então eu saio ah não eu acho que tem que ser o ok muito obrigado professor Bernard pela excelente apresentação e por trazer esta temática do Ristel através de três autores contemporâneos e mostrar como é uma temática ainda atual como esta reformulação não fica apenas fechada sobre filosofia e de griana e consegue ser extrapolada para a atualidade eu passo agora para a sessão de discussão eu peço por favor só que coloquem as vossas perguntas uma vez que eu não vou ter acesso neste momento estamos 37 pessoas na sala não tenho acesso a toda a gente se puderem por favor coloquem aqueles que querem fazer perguntas pelo bate-papo e vamos tentar ser breves tentar fazer cerca de 20 a 25 minutos de discussão estão abertas então as questões eu posso ir moderadamente dizer qualquer coisa já se me permitem gostei muito da apresentação do Bernardo além disso para os nossos alunos de doutoramento que aqui estão peço-vos que prestem atenção àquilo que é a diferença entre não ter tido um papel como aconteceu neste caso normalmente tenho um papel para ler e portanto mantenho-me exatamente estritamente dentro do tempo que é adequado e ter um apoio de powerpoint que permite ater-se exatamente aquilo que se quer dizer no tempo que se tem para dizer isso portanto peço-vos que imitem o professor Bernardo e façam o favor de neste caso noutros casos não é assim mas neste caso não me imitarem a mim tirando isto que é um apontamento um brevíssimo apontamento penso que é muito interessante esta leitura do Bernhard destas várias leituras que poderíamos considerar na sequência do Heidegger não é? Realmente a noção aquilo que Heidegger inventou e pôs esse nome estranho que tem a sua razão de ser mas que não interessa agora aqui interessa-me simplesmente daquilo que ele disse sobre a configuração do Gastel continua atual continua a dar pensar e ao mesmo tempo é uma proposta de Heidegger que tem as características do Heidegger e é como é natural como qualquer pensador digna de ser pensada e digna de ser criticada e portanto nesse sentido há que entender os pensadores de uma maneira não só livre como num sentido criativo não é? E aquilo que me pareceu mais interessante é a maneira como aceitando este quadro estes três pensadores na verdade não foram só três foram mencionados bastante mais dentro da mesma da mesma órbita não é? Pelo menos em diálogos subentendidos fazem isso o que de certa maneira é honrar digamos uma ideia que nasceu de uma determinada maneira e não tem porque ficar circunscrita a essa maneira óntica como nasceu e por outro lado que vale a pena desenvolver estes aspectos na sua riqueza eu só em relação com isto de Simerman conheço bastante bem algumas coisas dele não conhecia de uma maneira tão sistemática e alegro-me de ter visto oferecido em com uma organização de ideias que nos permite ter o próprio quadro dele também o Sheean que é mais rico e que era padre era padre jesuíta e deixou de ser fala tem muita relação com a América Latina é extremamente rico nessa relação ele ia aqui há 25 anos ele ia regularmente todos os anos para uma universidade da América Latina não era sempre no mesmo país ou seja umas vezes era no México outras vezes era já não me lembro onde mas são vários sítios e portanto mantinha realmente essa falava perfeitamente espanhol e e aqui também apareceu organizada e dentro de uma linha e o outro holandês que eu não conheço mas pareceu-me muito interessante dos três aquilo que eu gostaria se calhar de ressaltar é algo que tem que ver com aquilo que eu disse que também é uma leitura a minha leitura também é uma leitura portanto quer dizer Heidegger não se deixa ler apenas como eu leio evidentemente mas eu tenho uma forma que é coerente que é a minha de ler e o que me parece importante aqui é realmente este jogo entre o ontico e o ontológico para que Heidegger chamou a atenção de uma maneira absolutamente decisiva não é que não houvesse outros pensadores antes dele e depois dele que chamaram para a atenção mas realmente em Heidegger há que ter sempre em conta essa esse equilíbrio desequilibrado ou desequilíbrio equilibrado entre os dois aspectos sem os quais realmente não se compreende aquilo que ele diz e o que eu creio talvez que aparece em falta nesta leitura que ofereceste Berna destes três é um conceito que Heidegger desenvolveu e não usou muito depois escalou-se não voltou a falar dele mas que eu faço muito uso que é o conceito do meta-ontológico o meta-ontológico que de certa maneira pode permitir compreender aquilo que nós chamamos a ética e a antropologia mas também a psicoterapia não é o meta-ontológico é no fundo a compreensão do ontico no qual sempre estamos com a intervenção do ontológico portanto no fundo é digamos o esclarecimento que pela experiência do ontológico se pode alcançar no ontico e a esse nível parece-me que era muito interessante compreender a nossa relação com a terra não é nesse sentido da ecologia o Zimmerman agora estive a ler um texto hoje mesmo foi publicado o ano passado que é Heidegger e a Deep Ecology não é a ecologia profunda o que significa que realmente continua a pensar nesse sentido e creio que é um dos sentidos da atualidade em que é preciso continuar a pensar não é no fundo já Heidegger desde o primeiro momento foi compreendido já muito ecologicamente agora está-me a esquecer o nome de um francês que eu li Inilotempore que ainda quando ninguém falava da ecologia em relação a Heidegger ele já falou não me lembro agora o nome dele só comentando eu acho que sim eu próprio coloquei um ponto de interrogação relativamente à questão se Heidegger é realmente unidirecional eu diria que não porque o ontico tem uma função extremamente importante em Heidegger por outro lado e eu entendo também esta leitura porque Heidegger fala tanto também do esquecimento do ser e o esquecimento do ser é muitas vezes então entendido assim que é uma cegueira relativamente ao modo de descobrir coisas quer dizer que é uma cegueira ontológica ou principalmente ontológica então por isso então eu entendo também leituras que dizem que o que é mais importante em Heidegger é o ontológico depois o meta-ontológico é em princípio um momento filosófico aquilo que é a filosofia do ontológico o entendimento do ontológico e a sua articulação com o ontico mas o que também depois uma parte das críticas também tem a ver com essas outras instâncias que é o último Deus que é o Eignes e aí isso são outros que também rejeitam este Heidegger que é o Timothy Morton por exemplo ou vários outros da Deep Ecology ou Morton era praticamente já mais radical ainda do que os Deep Ecologists mas aqui então essa crítica talvez eu acho que é interessante porque embora eu tenha trabalhado muitíssimo essa questão do último Deus do segundo Heidegger da diferença talvez ou não entre o Eignes e o próprio ser mas por outro lado parece-me que Heidegger está aqui realmente a fragilizar claramente a posição do Deus dizendo isso desta forma relativamente a várias questões mas principalmente relativamente a questão da salvação segundo o último Heidegger não há salvação a não ser que as outras instâncias também participem e não pode ser só isso mesmo do Deus e então essa questão é importante no âmbito desta questão aqui então eu diria que aqui três instâncias o ântico o antológico às vezes o meta-ontológico e também o trânsico não é bem isso mas a questão do último Deus e do Heide que o desafio é pelo menos o antológico do Deus e por isso então essa questão para mim é uma questão que vale a pena ser estudada porque é rica é complexa e pode haver várias questões passamos então a palavra que é a professora Fernanda Henriquez também queria colocar uma questão temos ainda depois o Tiago Carvalho e o Paulo Jorge Soares sexta-feira talvez agora a professora Fernanda Henriquez depois colocamos as outras duas questões boa tarde eu não quero não quero especificamente por uma questão quero só fazer um comentário que a relação à Irene é bastante paralelo ao conteúdo porque me foi exatamente suscitado pela forma como ela apresentou o que tinha para apresentar ou seja pensando à nossa frente e deixando correr digamos assim o tipo de associações para chamar a atenção para aquilo que para mim foi importante que é que quando assistimos a uma fala sem um papel temos uma vantagem é a vantagem de ver as associações que suportam o próprio texto o próprio conteúdo do texto e no fundo é dar-nos a ver uma parte daquilo que todos os textos escondem porque de um certo ponto de vista o texto é só uma superfície só mostra a superfície do pensar é uma espécie de espuma isso é muito bom tem o inconveniente é que à medida que vamos assistindo às associações das pessoas vamos vamos também arredando essas associações com as nossas associações e as associações que eu fui fazendo à medida que a Irene ia falando levaram-me a duas a fazer duas associações que são uma espécie de intertextualidade uma é a qualidade média e que tem a ver com a dupla afirmação de rezar como se tudo dependesse de nós e viver desculpa rezar como se tudo dependesse de Deus e viver como se tudo dependesse de nós e a outra mais pessimista porque esta é bastante polissémica mas a outra é mais pessimista e a mais próxima de nós é Irfoco TV Notre-Dame em relação ao Bernardo eu agradeço muitíssimo agradeço muitíssimo a sua a sua comunicação eu devo dizer que aquele autor que trouxe que a mim me interessou mais foi mesmo o jovem holandês eu espero que ele seja jovem porque você disse que ele acabou de fazer a tese portanto é jovem adorei estar mais em sintomia com o jovem do que com os outros que imagino que sejam mais da minha idade e sobretudo foi muito interessante esta ideia de tornar-se parceiro da terra acho muito interessante esta 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 ideia realmente de que não podemos só pensar em termos de responsabilidade temos que pensar em termos de responsividade achei muito interessante fiquei muito curiosa de aprender outras coisas de qualquer maneira o que me agradou na exposição dos três dos três autores que referiu foi exatamente o facto de que pode haver outra saída para além de só um Deus nos poder ainda talvez salvar fiquei contente por alguma coisa poder depender ainda de mim obrigada tem a palavra os oradores eu não perguntei nada não vale a pena ocupar tempo querem responder ou dizer alguma coisa depois no final com ótimo então passamos aqui a palavra ao Tiago Carvalho pretendo aqui colocar uma questão sim obrigado a todos pelas vossas intervenções à professora Irene ou ao professor Bernard eu também para dar espaço aos restantes intervenientes para colocarem as suas questões vou tentar ser breve eu perguntava bastante diretamente a ambos que tematizassem se possível nas respostas o papel da Galassenheit tal como foi polarizada ou reapropriada pelo próprio Heidegger reapropriada no caso dos comentadores que o professor Bernard trouxe à colação como uma forma ou possível de saída da Gestelle e depois mais para também para ambos os intervenientes em que medida que situam a Gestelle de Heidegger na sua relação com a liberdade portanto eu situo esta questão naquilo que é um debate mais ou menos em filosofia da tecnologia um pouco datado acerca da sobre determinação ou sobre determinação da filosofia da tecnologia heideggeriana na forma como ela capta como ela aprende os seres humanos às suas determinações portanto será que por exemplo as sociedades humanas podem instalar-se em escolhas tecnológicas deliberadas hoje em dia por exemplo a avaliação de tecnologia é uma é uma instituição ao nível de vários vastos parlamentos europeus pronto e não me queria alongar mais também para dar hipótese a outras outras perguntas obrigado obrigado Tiago passamos então a palavra aos oradores Irene queres tu primeiro posso posso começar de uma maneira muito breve com a questão da Glassenheit e é que evidentemente esta ideia que eu ofereci que os dois projetos o projeto tecnológico que é o projeto do Gastel o mundo do Gastel e o projeto do Habitar podem conviver podem ser coalescentes de facto são e é a única maneira de poder digamos sobreviver o ontológico dentro do do mundo estritamente gastélico esse projeto do Habitar é o projeto da Glassenheit Glassenheit é uma das formas não é a única mas é uma das formas de compreender a nossa relação à terra e no caso especificamente de Heidegger é isso que ele com o nome usado por Hölderlin chama o Gaffirte a quadrindade ou seja o sagrado o sagrado é a relação entre mortais e divinos não não propriamente um Deus mas os divinos portanto entre o mortal e o divino entre a terra e o céu que se cruzam esse ponto de cruzamento que é o ponto do A-I do Dasein o A-I é também o ponto do Herágnis Herágnis não é senão uma outra palavra para Dasein ou seja o homem ou é Dasein e então deu-se o Herágnis ou é simplesmente Antropos a espécie Antropos que é uma espécie zoológica entre outras espécies zoológicas não é mas quando se deu o Herágnis o acontecimento deu-se essa unidade essa unidade é que no fundo institui o lugar sagrado que é tudo terra e céu o mortal e o divino no seu ponto de encontro enfim a forma de viver isso é de certa maneira essa serenidade mas eu agora acabo de escrever um texto sobre a Reiterkeit que é a boa disposição ou o bom amor é outra forma de manifestar essa união e podemos encontrar outras podemos encontrar outras eu responderia também muito brevemente o seguinte sim eu trabalhei também um bocado sobre a linguagem em Heidegger e a sua a sua a sua um bocado é favor uma longa tese sobre isso não é porque a Galassenheit muitas vezes traduz-se por serenidade mas Galassenheit significa vem do Lassen não é? em alemão então em Heidegger isso é um conceito extremamente importante é deixar as coisas que as coisas apareçam na sua maneira mais própria mais apropriada e isso tem muito a ver também com a conferência e com o ciclo de conferências dados nos anos 50 sobre a coisa e a coisa a coisa é a coisa não é só a coisa material mas toda a coisa é coisa quando tem as condições quando tem também todas as condições reunidas para ser na maneira que é mais apropriada da própria coisa e isso muitos hoje em dia muitos filósofos ecologistas interpretam isso como um modo ecológico de desencobrir um modo ecológico de pensar então aqui a glasenheit seria em princípio algo como abster-se completamente do modo intervencionista mas tentar entender a própria maneira como as coisas são e agora o que tem a ver isso com a liberdade e com essa outra questão a glasenheit claramente tem a ver com o gestão porque o gestão seria então o contrário seria então essa forma de querer dominar calcular moldar as coisas completamente a nossa vontade de controle manipular tudo então essa outra atitude de glasenheit é totalmente contrário é uma tentativa de entender como a coisa é e tem muito a ver com a responsividade quer dizer que é um diálogo com tanto com as coisas que estão no mundo então seres biológicos seres vivos mas também coisas aparentemente inanimadas essa é uma outra maneira a mim lembra-me muito por exemplo a questão da biomimética ou da biomimétrica que é uma nova que por exemplo um filósofo como Sloterdijk iria sublinhar aqui fortemente que então é necessário mas por outro lado também o bloco dos holandeses que eu mencionei que dizem que nós deveríamos então alterar a nossa forma de pensar tecnologicamente em princípio substituindo o paradigma intervencionista pelo paradigma biomimético entender a vida assim como é ou então e talvez também aproveitar isso mas para bons estudos isso seria uma visão optimista a liberdade estaria em princípio na nossa liberdade de nos abster desse desejo profundo do controle e a liberdade em princípio tem a ver com a liberdade de nos decidirmos a favor da glassenheit ou contra a glassenheit isso é a nossa freiheit é a liberdade de fazer isso ou aquilo e depois então nós podemos aplicar isso claramente a casos muito concretos depois da liberdade então pode ser por exemplo um assessment uma avaliação de certas tecnologias questionando pelo seu modo de ser pelo seu caráter ontológico é a minha não sei muito obrigado temos ainda tempo e peço por favor para ser breve uma vez que já estamos em cima do tempo para esta primeira mesa então dou aqui a palavra ao Paulo Jorge Soares Teixeira que pretende colocar aqui uma questão Boa tarde Paulo Teixeira eu pretendo colocar uma questão ao professor Bernardo que fala em relação ao nihilismo 2 em relação do nihilismo 2 com o nada a questão que eu pretendo colocar é a relação do nada do nihilismo 2 com a relação óntica da origem do ser de Heidegger submerso nas ideias puras é a primeira questão que eu pretendo colocar ao professor Bernardo depois irei pretender colocar uma segunda questão não sei se vamos ter tempo para tal Paulo sim mas pretender ser sim sintético o próprio Heidegger distingue em várias obras eu próprio prefiro sempre o volume 60 eu acho que é 72 do exame ou se cabe metafísico nihilismo mas são outros textos em que há uma distinção mas por exemplo também é muito conhecido o volume 29-30 não é sobre a langweil sobre o roteiro e sobre então a questão do nada a questão da angústia nós podemos distinguir já em Heidegger entre um nada simplesmente não compreendido e o nada como fundamento absolutamente fundamento profundo do nosso ser e a angústia simplesmente nos pode despertar para entender melhor o que nós devemos fazer porque se não entendemos essa a raiz do nada então segundo Heidegger nunca podemos acordar para uma maneira ontológica que convém com o nosso ser com os seres que compreendem mas agora então por trás daquilo está uma filosofia vasta e sim então mas isso dentro de dois minutos é difícil talvez a Irene que consiga melhor resumir isso em duas palavras sobre essa distinção porque o Nara é que está relacionado simplesmente com o milismo podemos dizer vulgar que podemos encontrar no nosso mundo e é então algo como um pessimismo profundo que também reside numa falta ou na falta da capacidade de justificar as nossas relações eu neste momento estou a desenvolver o conceito do nada na sua relação com as ideias puras ou seja na relação do homem com o universo ou seja a relação óntica do ser na sua relação com o nada submerso nas ideias puras na sua relação óntica do ser do homem com o universo estou a desenvolver esse estudo e nessa relação entre nada ideias puras a relação óntica do ser com o universo estou a desenvolver esse estudo presentemente eu pretendo colocar outra questão ao professor Bernardo o professor Bernardo fala o autor Schillen desenvolve o conceito óntica do ser com o conceito do nada do nihilismo 2 qual é essa relação do autor Schillen com o nihilismo 2 na sua na sua relação óntica do ser com o nada aqui o Schillen para mim é que segue exatamente o caminho de Heidegger aqui é heideggeriano então a interpretação de nada não 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 é para mim é quase idêntica ao trabalho de Heidegger não é a sua discussão agora eu não entendo isso muito bem porque para mim são várias dimensões diferentes ideias puras isso para mim então isso remete a Kant o universo como vejo professor como vejo como vejo nós já estamos em cima da hora talvez depois por e-mail ou por outra via tentar responder essa questão eu acho que a Irene também entende melhor aquilo que está aqui eu acho que estamos sobre a hora a culpa é minha mas acho que não tem já também sentido dentro deste contexto escrito bem